Bem, estamos aqui fazendo investigação para descobrir quem assassinou o Papacu da Cabeça Roxa. Vocês podem ver que o animal foi brutalmente assassinado. Aqui a cabeça está esfolada. Há vestígios de merda, o famoso coliforme fecais. E examinando assim, eu já sei quem matou o Papacu da Cabeça Roxa. Foi o Bi. Foi o Bi que matou. Vocês querem saber quem é o Bi? Me empresta uma câmera aqui. Aqui está o Bi, que é o Bicha. E é o Bicha, o Bicha. E cabe?